Aqui é o professor José, do canal Matemática Boa. Agradeço a Deus pelo sucesso nos nossos vídeos. Se você tem dificuldade na matemática básica, preste atenção. Vou deixar o meu WhatsApp lá na descrição do vídeo e nós temos uma proposta para te ajudar. Eu tenho certeza que nós podemos te ajudar nessa parte. Quanto é 60% de 3 quartos? Quanto que é 60% de 3 quartos? Isso aqui tem duas maneiras de fazer. Você pode transformar esse 60% em número, em fração. 60% aqui nós vamos transformar em fração. Esse símbolo de porcento significa dividido por 100. E aí nós multiplicamos aqui por 3 quartos. Eu creio que é a maneira mais fácil de fazer. Outra maneira seria você transformar em número decimal isso daqui. Aí nós podemos simplificar aqui por zero e por zero. Aí vai ficar 6 sobre 10 vezes 3 sobre 4. Aí nós vamos fazer 6 vezes 3 dá quanto, galera? Dá 18. E 4 vezes 10 dá 40. Aí nós vamos dividir aqui por 2 em cima e por 2 embaixo. Aí vai dar um total aí... Nós vamos simplificar, né? Vai dar 9 sobre 20, tá, gente? Portanto, aqui ficou a letra D, né? Dá uma olhada aí no Escolinha em Casa, né? Que nós estamos aí vendendo, tá? É na descrição do vídeo, né? São 746 páginas para ajudar crianças de 3 a 8 anos. Um preço bem barato, tá? Jesus disse assim, João 14, capítulo 14, versículo 27. Deixo com vocês a paz e a minha paz vos dou. Não lhe a dou como o mundo a dá. Jesus deixou para mim e para você uma paz maravilhosa. Mas para isso nós temos que ter ele dentro do nosso coração. Então, vamos lá.